Pessoal, escutem esse barulho. Esse barulho esquisito que está aparecendo aí no vídeo, são os rolamentos da correia auxiliar, não os rolamentos da correia dentada, sim aquelas correias de acessórios que movimentam compressor do ar-condicionado, direção hidráulica e alternador. O que acontece? Esse carro veio para a oficina, não vou mostrar a placa dele, porque não é legal para o dono isso, o que eu vou falar aqui é só um alerta para o pessoal, é que não comprem um carro se você não puder dar uma manutenção decente no mesmo. Esse carro é de uma pessoa que até tem a condição financeira para poder manter o carro, mas acha que não precisa fazer as coisas. E aqui, o barulho está alto, daqui a pouco esses rolamentos vão travar, vão dar um prejuízo bem maior, e o dono não quer substituir essas peças. Acha caro e vai continuar rodando com o mesmo assim. Isso sem contar o óleo da transmissão automática, que já está todo contaminado, o nível baixo, e o mesmo não quer fazer a correção no sistema. Isso é só um alerta, é um vídeo só para comentar com as pessoas, que às vezes você não tem condição de ter um carro, é melhor não ter, e quando você tiver um carro, esteja disposto a dar a devida manutenção. Esse carro é uma tragédia anunciada, hoje eu estou fazendo o vídeo antes, para quando acontecer a merda toda, eu mostrar para vocês. o que é isso?